Fala, Nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas. Bom, Lucas Araújo saiu do Bahia e o Bahia oficialmente já comunicou isso, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês as informações, vou falar também sobre ingresso, mas eu vou falar uma coisa também que foi muito debatida, repercutiu muito entre os torcedores, sobre o sumiço de Belitane, né? Belitane sumiu, a gente tá acostumado a ver o Belitane falando sobre o Bahia, quando o Bahia perdia, quando o Bahia ganhava, de vez em quando ele vinha, falava, aparecia. A gente sabe que o Bahia agora virou SAF, só que ainda o processo não foi concluído. Por enquanto, extraoficialmente, quem manda no futebol do Bahia é o Grupo City, mas oficialmente o Bahia ainda é uma associação, né? E aí muito se cobrou sobre isso e Belitane vai, finalmente, ele quebrou o silêncio e ele vai falar o porquê que ele não apareceu nesses últimos momentos pra poder falar sobre a derrota do Bahia, pra dar uma satisfação ao torcedor, sobre a eliminação na Copa do Nordeste, como geralmente a gente via, hora ou outra, ele aparecendo e muito provavelmente a gente não vai ver mais isso acontecer, tá? Ele vai falar sobre isso, eu vou trazer tudo aqui pra vocês e vocês vão entender o porquê que ele sumiu, digamos assim. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho. Deixa o like aqui no vídeo, pra que o YouTube distribui esse conteúdo pra todos os Tricolores espalhados por esse mandanho afora. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui sempre trazendo as melhores informações do nosso Bahia pra você. Tá bom, galera? E se você gosta desse conteúdo, pegue esse link também, manda pros seus grupos do WhatsApp, manda pros seus amigos pra eles ficarem sabendo o porquê que Guilherme Belitani simplesmente não está mais aparecendo, não deu satisfação pra nação Tricolor, tá? Bom, antes de trazer o vídeo de Guilherme Belitani, eu preciso simplesmente passar pra vocês aqui algumas informações o Bahia colocou na sua rede social o volante Lucas Araújo deixa o esquadrão, tá certo? A gente já tinha trazido um vídeo aqui anterior falando sobre a saída de Lucas Araújo e agora, oficialmente, o Bahia colocou nas suas redes sociais que Lucas Araújo não é mais jogador do Bahia. Provavelmente ele está indo pro Guarani, tá bom? E aí o Bahia também colocou, embora esgotar esses ingressos, restam apenas menos de 700 no setor Oeste Superior Cadeira Especial. Amanhã não haverá mais abertura de bilheteria na Fonte Nova. Venda pelo site Arena e em quatro lojas pela cidade, garanta-se agora. Pelo site é complicado, né, velho? A gente sabe, torcedor sabe aí, graças a Deus. Eu não compro ingressos faz anos, então eu não sei, não passo por esse problema, mas sei que muita gente reclama porque o site da Arena Fonte Nova tem deixado muito a desejar com relação ao atendimento ao torcedor do Bahia, tá bom? Bom, galera, vou trazer aqui agora pra vocês a fala de Guilherme Belitani e eu preciso que vocês prestem bastante atenção porque ele vai falar o porquê simplesmente ele sumiu, ele não veio mais a público falar nos momentos de derrota do Bahia, às vezes ele aparecia também nos momentos de triunfo e ele vai deixar bem claro pra vocês aí. Então prestem bastante atenção no que ele vai falar porque é bem importante. Eu queria aproveitar esse momento aqui, eu queria fazer uma pergunta pra você. A gente sabe que o City assumiu o futebol, mas a gente ainda está no período de associação. E nesse período que o futebol não foi muito bem, os torcedores cobraram uma posição ou da ADR ou do City em relação àquele momento negativo do futebol. E aí eu queria que você explicasse por que ninguém apareceu, até pra dar uma satisfação ao torcedor, porque eu acho que seria uma coisa importante nesse momento. Marco, obrigado pela pergunta, até pela oportunidade, né? Eu sou um cara que, em cinco anos e quatro meses de presidência do clube, podem me acusar de muita coisa, apontar o dedo pra vários erros, mas nessa lista de erros que eu cometi ou que as pessoas acham que eu cometi, não está o desaparecimento. Eu... Virou a cultura, o hábito meu, sempre, sempre, nos momentos ruins, eu sempre apareci pra me posicionar, tanto eu quanto o Vitor, pra gente se posicionar, pra gente dizer, muitas vezes dizendo, atitudes, correções, caminhos, outras vezes, mesmo quando não tinha o que dizer, a gente aparecia, no mínimo, pra mostrar que o clube tinha ali um presidente que, se não tivesse nada pra dizer naquele momento, ia se apresentar e ia dizer que, oportunamente, quando tivesse decisões pra serem tomadas, tomaríamos. E foi assim em todos os momentos. Essa marca eu não carrego comigo de jeito nenhum. Acontece que nós, apesar de não termos concluído o closing, já temos um contrato. Esse contrato já tem validade, já tem circunstâncias, já tem atribuições em cada... E, além disso, nós temos um mecanismo de gestão acordado entre as partes para a transição, ou seja, entre 3 de dezembro e o closing, apesar de não termos uma integração completa dos ativos do clube na SAF e a transferência dos ativos da SAF para o investidor, de 90% dos ativos do percentual da SAF para o investidor, nós já estamos em transição com regras estabelecidas entre as partes. E, dentre essas regras, está que qualquer comunicação relativa ao futebol deve ser fruto de uma responsabilidade da qual o investidor também componha ou que tenha, na verdade, mais do que componha, que tenha a liderança desse processo. Ou seja, a liderança é em vários aspectos, inclusive na comunicação. E, se tem uma coisa que eu sou, é cumpridor de acordo. Eu prefiro tomar as porradas, ter desgastes, do que descumprir acordos que estão estabelecidos. Então, eu acho que a grandeza está nisso. Se não houvesse grandeza, se tivesse fraqueza, eu ia primeiro querer defender a minha pele em vez de defender acordos que estão estabelecidos. Então, se eu estabeleci acordo que, a partir dali, toda a comunicação relativa ao futebol deveria passar por um processo não mais exclusivo da diretoria da associação, eu entendi que, se eu fiz o acordo, eu tenho que cumprir, mesmo que isso gere desgaste para a minha imagem pessoal. Mas eu estou mais preocupado em cumprir acordo e pensar o clube no médio e longo prazo, inclusive com todas as circunstâncias de curto prazo que nos afetaram e ainda nos afetam, do que necessariamente proteger a minha pele e a minha imagem. Esse é o meu propósito e essa é a explicação que eu posso te dar. Agradeço pela oportunidade da pergunta, mas vou citar, vou aproveitar para falar de circunstâncias que vivemos recentemente, decepções, especialmente pela eliminação precoce da Copa do Nordeste e que vamos viver outros momentos de dificuldade e que a gente espera que gradativamente esses momentos vão sendo reduzidos e substituídos por momentos de mais felicidade do que de dificuldade. Todo projeto novo implica em muitas mudanças, o Bahia é um clube que subiu da Série B para a Série A, muitas mudanças de jogadores, mudanças de modelo de jogo, treinador estrangeiro que demora tempo para se adaptar e para entender a lógica brasileira, é natural. além disso, cultura, mudança cultural, não só de comunicação, mas também mudança de gestão técnica, de gestão, de decisão sobre contratação ou demissão de jogador, de treinador, disso tudo. E erro também. Eu acho que não é só associação que erra, a SAF também erra. É lógico que a gente presume e a gente entende que tem todos os motivos para acreditar nisso, que o processo que a gente fez com o maior grupo de futebol do mundo, ele tem todas as condições objetivas para que a gente tenha infinitamente menos erros do que nós fazíamos como associação. Pela tecnologia, pelo know-how, pela metodologia, pela capacidade financeira, por isso tudo. Mas é um equívoco a gente achar que não vai haver erro mais. o que a gente deve pensar sempre é que esses erros sejam os menores possíveis e eles venham com aprendizado e a capacidade de reagir e de corrigi-los seja muito maior do que o que a gente tinha anteriormente. Então, acho que essa é a visão que eu tenho, mas agradeço a oportunidade de poder falar sobre o tema. Está aí, galera. Eu acho que foi bem explicado por Guilherme Belitani. Muitos torcedores, inclusive eu também, fui um dos que cobrei, inclusive teve alguma postagem, vídeo ou postagem no Instagram onde eu questionei e ninguém vem pedir desculpas ao torcedor pelas goleadas que o Bahia tomou, pelas humilhações. E Guilherme Belitani acabou de explicar o porquê que simplesmente, não que ele sumiu, mas ele de fato está cumprindo um acordo que ele fez com o Grupo City, mesmo ainda não tendo sido concretizado o closing, que é o fechamento do negócio, mas ele deu a palavra dele ao grupo que relacionado a futebol ele não entraria mais em nada, como a gente fala aqui na Bahia. Então está aí explicado o motivo por que Belitani não veio aparecer. E a pergunta foi muito bem feita pelo conselheiro, que agora eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas a pergunta foi muito bem feita, eu acho que é uma pergunta que todo mundo queria fazer, todos os torcedores queriam fazer, e o conselheiro foi cirúrgico aí, e Belitani explicou de uma forma tranquila e muito serena o porquê que ele não apareceu, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe os comentários de vocês aí se a resposta de Belitani foi convincente, se convenceu a vocês, ou vocês acham que teve algum outro motivo. Eu, na minha opinião, eu acho que foi bem convincente, tá bom? Bom, finalizo o vídeo por aqui, volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui! Fui!